Audio livro Cartas de Cristo Endereço na internet www.cartasdecristobrasil.com.br Traduzido por Almenar Editorial Endereço na internet www.almenareditorial.com.br Todas as cartas e outros materiais recebidos de Cristo por este canal foram, desde o princípio, postadas na internet, para facilitar a rápida difusão mundial da informação. Ele diz Ele também diz Em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrever em palavras. Ela é meu canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo, montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante sete anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento, e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma pressa e pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por uma hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. Duas semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantaneais. Entre 1966 e 1978, num importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes num contato claro e próximo com Cristo e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos quatro anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora, nos últimos anos, certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade e da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal. Nada mais. Prefácio Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar no meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas e, seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade, para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação por vezes estranha das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu, quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava, como eu posso transmitir isso você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E, assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas e isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar, a todo momento, que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, Ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta-se, gradualmente, a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez, quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e saberá que esta é a resposta verdadeira. Sumário das Cartas Carta 1 Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrae as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as seis semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento transformou de rebelde em um mestre e curador. Carta 2 Continua a história de sua vida na Terra, o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve. Sua primeira cura em público e a tremenda reação. A escolha dos discípulos. Seus verdadeiros ensinamentos. Carta 3 Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus. O que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos, e a verdade em relação à sua acessão. Carta 4 Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham acendido a consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Há virá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6 Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena, e portanto necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Carta 7 Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8 Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leus da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Carta 9 Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e de uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Textos complementares Texto número 10 A energia da consciência Mantenha sua consciência íntegra, não fragmentada. É da maior importância para sua saúde, relações, sucesso na vida e felicidade, que você entenda a verdadeira natureza da consciência. Cartas 5 e 6 e seguintes, assim como da sua própria consciência única. Você deve compreender plenamente que o que você pensa, sente e faz, é uma energia de consciência que forma o tecido de todas as suas experiências na vida. É a força motora por trás de tudo aquilo que lhe acontece. É o terreno sobre o qual você constrói sua vida e é o reservatório de força que dá ímpeto ao seu cotidiano. É tudo o que você é, além da sua alma, neste momento presente. É tudo o que você pode ser e fazer neste preciso momento. O estado de sua consciência limita ou promove o seu bem-estar. Portanto, o conteúdo de sua consciência, o grau de seu conhecimento espiritual, reflexões, percepções, crenças, padrões de comportamento, suas qualidades naturais e morais, são o seu tesouro, aquilo a partir do qual você constrói sua vida. Você somente pode construir sobre aquilo que é agora. E o que constrói baseia-se nos elementos de sua consciência, nada mais. Portanto, como centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo, se você quer mudar sua vida, deve primeiro mudar a sua consciência. A carta 7 descreve como fazer isto, com toda clareza. Quando vai dirigir um carro, se você for sensato, se certificará de que ele esteja funcionando bem. Cada detalhe que contribua para o perfeito funcionamento de seu carro deve ter sido verificado, tal como a bateria carregada, os cabos conectados, os faróis funcionando, o tanque de combustível cheio, etc. Do mesmo modo, para criar uma vida feliz e de sucesso, diariamente, deve-se tomar o maior cuidado com os vários componentes e facetas de sua consciência. Lembre-se de tentar evitar a crítica e o julgamento, uma vez que são destrutivos para os outros, pois no final, nos encontraremos em uma linha de fogo semelhante. Tente controlar a sua raiva buscando em sua mente as razões pelas quais o alvo da sua ira se comportou de tal maneira. Isto vai desarmar sua raiva. Procure encontrar tendências amáveis em todos que encontrar durante o dia. Se agir de forma contrária, sem saber você estará irradiando uma energia de consciência agressiva que será captada e afetará os outros. É possível que você já conheça estes aspectos da consciência. Mas agora quero lhe falar sobre os perigos de fragmentar a sua consciência. Isto acontece até quando conto uma mentira inofensiva. Uma mentira mais grave é um insulto horrível para a sua própria consciência e para a consciência de seu ouvinte. Talvez você pense que isto não traga nenhuma consequência, mas quando você mente, envia um feixe de consciência falsa sobre o qual você espera que outras pessoas construam as suas respostas. Esta alteração em sua consciência, uma vez que você sabe que mentiu, cria buracos no tecido de sua própria consciência. Quando há buracos em sua consciência, há uma falha na força vital que você usa em suas atividades e objetivos, assim como uma desordem na consciência que o mantém saudável e feliz. Até na sua maneira de se comunicar, isso provocará uma perda da vitalidade e da certeza, que aqueles que dispõem de uma consciência íntegra e saudável podem transmitir ao falar com os outros, até mesmo quando deixam uma mensagem na secretária eletrônica. Uma consciência saudável é criada ao tratarmos os demais como gostaríamos de ser tratados. Portanto, cumpra as suas promessas, ou providência para que a quebra de uma promessa não cause indevida frustração, infelicidade ou dificuldade. Diga a verdade de tal maneira que o seu ouvinte não se sinta ofendido. O amor sempre encontra a maneira de fazer isso. Não invente histórias para se passar por herói ou vítima. Não exagere de nenhuma maneira uma situação, para que nenhuma pessoa saia com uma mentira em sua mente. Isto pode ser mais prejudicial a elas do que você possa imaginar. Jamais seja você a causa do tropeço ou da queda de outro. Faça com que tudo o que você pensa, diga e faça, seja uma unidade harmoniosa, orientada em sua mente e coração pelo amor e pela preocupação com o bem-estar de todas as outras pessoas. Desta maneira, você cria os fundamentos de uma vida plena e feliz para si mesmo. Você cria o tipo de consciência que facilmente se sintoniza com a consciência divina. Então, os milagres acontecem. Se o seu sucesso não vem, examine a sua consciência. Você mantém a sua palavra. Fim do texto complementar número 10. Se gostou do conteúdo dessa carta, convidamos você a ouvir o texto complementar número 11. Acesse na internet www.cartasdecristobrasil.com.br Somos profundamente gratos ao Pai, Mãe, Vida, pelo auxílio na produção deste audiolivro. Acesse na internet www.cartasdecristobrasil.com.br